O debate continua, eu aqui contando com vocês aí, sou Claudio Emery Cacarotti, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de dar seu like no vídeo, ouvir o vídeo inteiro, eu não estou fazendo um vídeo muito longo, ele fica entre todos os vídeos meus, está ficando menos de 10 minutos, então não se esqueça, dá para ouvir tranquilo, não precisa se apavorar, não são vídeos muito longos, espero que você ouça ele até o fim, daí faça o seu comentário, a sua participação é muito importante. E para aquelas pessoas que estão falando mal da Lava Jato e não sei o que, falando que é condenação sem provas, eu gostaria de fazer uma pergunta aqui. Vocês, vocês que falam que essas pessoas que estão sendo condenadas, essas pessoas que estão sendo presas, porque eu só vejo o pessoal falar que não tem prova quando são correligionários do pessoal do Lula, do pessoal do PT, para esses não tem prova. Mas daí quando pega um outro partido para ler, daí já tem prova. Então, qual a diferença no roubo desses grupos? Porque todos eles faziam parte do mesmo governo. Eu acho que essas pessoas, se eu estivesse falando contra um desses aí e tal, qualquer coisa assim, contra a Lava Jato, primeiro eu ia dar uma estudada no processo. Porque uma vez que parte dos processos são públicos, você pode requerer lá, você tem direito de ver o que está sendo parte, faz parte do processo. Eu gostaria que esse pessoal que fica falando que está sendo condenado sem provas, que fizesse isso. Vá lá, dá uma olhada, ó, cadê as provas? Onde estão as provas que vocês têm, que vocês estão condenando o meu candidato? Eu não vejo nada demais disso. Já que não tem prova, vou mostrar. Ah, não, está aqui, ó, o papel está aqui, ó. Ele está falando que o Lula roubou, mas o Lula não roubou. Ele está falando que o Cunha roubou, mas o Cunha não roubou. Tudo isso. Porque é muito fácil jogar o vento falando que não tem prova. É muito fácil, o pessoal do PMDB, que é ligado ao Cunha, ao PMDB ligado ao Temer, o último diretor da Polícia Federal, falou que 500 mil, uma malinha de 500 mil não é prova. Precisa do quê? Precisa de um carro forte de dinheiro para falar que existe prova? Não dá, né? Antes de falar que não tem prova, leia o processo. Ou vocês não têm advogado suficiente para ler o processo. O advogado tem o direito de defender os bandidos? Tem. Mas ele tem o direito também de falar a verdade. Então, eu acho muito chato isso aí, do jeito que está sendo feito. Ah, não, está sendo condenado sem prova. Mas por quê? Busca lá, vai lá se inteirar do assunto, vai lá ler sobre o processo. Quem sabe você consegue encontrar prova, você consegue se convencer que esses caras são bandidos, sim. Eu não estou falando especificamente do Lula ou daquele... Eu estou falando desse grupo que estão presos, que não é pequeno, tá? Eu acho que se não tivesse culpa, não estaria preso. Se eles não tivessem encontrado prova, não estaria tudo na cadeia. Então, pare de fazer esses comentários, divulgar isso. Ah, está sendo preso sem prova. Não, não, está sendo condenado sem prova. Não é verdade. Tem provas, sim, e bastante, sobrando, saindo pelo ladrão. Por quê? São tudo bandidos, são tudo gente do mesmo saco. Vamos lembrar que o Geddel Cunha, o Geddel que está preso lá, foi ministro da Dona Dilma. O Cunha, até um pouco antes de brigar com a Dilma, era líder da Dona Dilma. Então, pare com isso de vocês ficarem falando que não tem prova. Tem prova, sim, porque se tem prova contra o Cunha, tem prova contra o PT. É uma questão de lógica. Não vamos esquecer que vocês elegeram o pessoal do PMDB com vocês. Era uma coligação. Apesar que eu sou contra a coligação, porque eu acho que isso é uma palhaçada, mas tudo bem. No Brasil, deixa eu fazer isso? Fazer o quê? É lamentável, mas deixa. Então, pare de falar que não tem prova. Tem, sim, e muitas provas. Tem prova que vocês são um grupo de bandidos, sim. O PT deixou de ser um partido e passou a ser uma quadrilha. É igualzinho os bandidos lá no morro. A diferença é que lá se trafica droga. Vocês traficam dinheiro do povo. A única diferença. Tá bom? Um abraço para vocês. Não se esqueça de compartilhar esse comentário. Participar junto comigo no canal. A tua participação é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.